E aí galera, aqui é o Kato com mais um vídeo de World of Warcraft e hoje a gente vai jogar de Shadow Priest, tá? Esses são os talons que eu tô usando, ok? A gente tem várias diferenças de talentos que vocês já devem ter percebido e eu vou deixar isso aqui enquanto eu vou avisando, tá? Uma das grandes mudanças que a gente teve na Shadow Priest foi... Como é que chama? Em questão de Dungeon, foi isso aqui ó, o Mind Bomb agora não dá mais... O Mind Bomb agora não dá mais... Qual o nome? Stun, tá? Ele não dá mais Stun, ele dá... Ele dá Fear agora, não é mais... Stun, tá? Tá vendo aqui que ele dá Fear. Então não dá muito pra usar ele em Dungeon. Tipo, dá, mas tem aquele detalhezinho básico de... Né? Shadow Priest é um saco, hein? Outra coisa. Aqui ó, Shadow of Death agora é um talento, tá? Eu tô falando as grandes mudanças, várias tiveram. Esse aqui não diminui mais 2% por segundo, agora é 1% por segundo e tá nessa linha aqui. O seu cinto lendário de Shadow Priest virou esse aqui, o Shadow of Void. Agora ele tem o mesmo cooldown do... Qual o nome? O mesmo cooldown do... Não daquele skill lá? Esqueci. O mesmo cooldown do Mind Blast, isso. Tá? E agora ele faz isso. Certo? Então, agora a gente ganhou o Mind Seer. Como uma skill separada. Ok? Ok. E foi pra cá. Puxado o insight pra essa aqui. E agora a gente tem que realmente concentrar na Dungeon que eu tô fodendo. Tá? Vamos que tal com a gente concentrar? Hum? Que tal? Só de brincadeira. Hum? 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 Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Certo? O que mais? A gente tem o Sun Line que foi pra cá. Não dá mais aumento de dano. Agora ele é só um cooldown ofensivo. Teve mudança pra garar aí. Bora, Joe. Bora, Joe. Joe, Joe. Bora, Joe. Bora, Joe. Como isso aqui já dá o... Oxi. Como aquilo ali já dá o chador de bem, a gente não precisa mais ficar soltando. Certo? A gente não tem mais de Bender, mas tudo bem. Ai. Você vê que fica um pouco difícil. Claro que é... Isso aqui é uma dungeon normal e a gente não tá lá com o equipamento. Mas você vê que é um pouco... Difícil manter o... Qual o nome daquilo? Isso aqui. A Vaid Farm, os stacks por muito, muito tempo. É claro que... É um pouco melhor de quando tava antes. Bora, Joe. Mas querendo ou não, o AoE da Shadow Preach agora tá... O aspas... Burst de AoE. Não é que tá melhor, porque agora ele existe, né? Não sei se ele existia, mas era... Tipo, Shadow Crash era... Surreal. Não tinha por que você pegar ele. Nem dungeon rápida, quase você conseguia soltar ele. Isso aqui agora... Ele... Ele aumenta a velocidade do... Qual o nome? Isso aqui ele reduz o cast time do Void Eruption. Então agora você solta mais rápido. Então o PVP... Que era um talento, agora... Tá embutido ali. Diria uma coisa simpática. A gente tem o Mind Bender nessa linha. Não é mais nessa. Não é mais... Separado linha no instante. É um ou o outro. Não dá pra pegar os dois. Que era o... O kit, né? O belo kit que a gente tinha de... Ficar pra sempre. Tchau. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos inverter... Vamos colocar esse talento aqui. Porque a gente tá com um negócio de passar pra todo mundo. A gente vai pegar também o Shadow Word Death. Isso. E... Só. Vamos fazer um teste aqui, ó. Como a gente vai passar pra todo mundo... O Shadow Word bem agora, no começo, assim, só. A gente vai passar pra todo mundo agora, ó. Té? Então a gente, na teoria, vai conseguir soltar mais Mind Blast. De novo, sem Haste é bem difícil. Daí ele vai abrir a chave pra esse cara. Abre a chave pra esse cara. A gente... A gente vai liberar um desses bichinhos. Um dos bosses vai virar pro nosso time. Aí vai dar pra jogar. Vamos colocar agora, antes do boss, o Mind Bender. Pra ver quanto tempo a gente consegue ficar. E lembrando que o Surrender to Imagine também, tá? Agora você não morre. Você simplesmente é 4 minutos. E você toma um dano de 90% da sua vida. Você não morre instantâneamente. Então, digamos, dá pra você usar mais de uma vez num boss. Isso. Agora um deles trabalha pra gente, tá vendo? Agora ele ajuda a gente. Porque a gente tá com o chapéuzinho do amiguinho. Entenderam? Basicamente é isso. Cada vez que você vem na dungeon, você já fez a última vez que a gente fez. É essa menina que tava no nosso time. Tá ligado? E essa nega é bem escrota. Vou ser bem sincero que ela é bem escrotinha. Tá? Pode ver que ela... Outra coisa, não sei se vocês perceberam que agora o... Aí, tá vendo? Essa nega é treta. Que o... O negócio de puxar pessoas... É da estado triste agora também, não é só das outras. Isso. A gente não tem um bagulho de tirar. A gente faz assim. Quase que eu puxo aquele bicho de novo. Legal. O life deles não é o mesmo. Ela vai rodando ali. Fling, fling. Você pode matar um e depois o outro. Não é nada... Essa é uma batalha que dependendo da semana... Não sei se é da semana. Não sei se vai ser da mística. Não sei se vai ser semana. Não sei se vai ser vez. Se você pegar essa mina aqui. Do seu time. Vai ser tipo muito louco. Porque acredito que dê pra você chamar bichinho... De fora da dungeon. Né? E ela consegue matar. Porque essa porrada dela aí dá tipo muito damage. Pode parecer que não deu mesmo. Isso aí dá bastante dano em área. Então... Não sei se funciona, né? Essa é a grande dúvida. Aí tem até um cara ali que... Que saco! Ai tio... Vai ficar matando os outros aí? Não entendi. Pega o porco? Aquilo eu não entendi. hein porco, caceta 107 mil vou puxar essa água viva o que isso agora viva faz? devem ver agora isso nem falta ai não faz nada não ah não, tem esses tanques, esse casco é da targaruga não tem muito o que a gente não viu ah tá é, uma água viva só, não faz nada não só não sei porque eu tenho combate tipo, agora eu sei porque eu tenho combate a gente saiu de combate ou não não porque ainda não acabou o evento o evento só acaba depois do último boss agora trocou vamos ver quem ele vai jogar o tubarão e a gente vai kaitar porque da última vez a gente tava jogando de mili não tinha como kaitar então vai eu já vou soltar um headbander de cara pra ver se a gente segura mais um pouquinho olha lá kaita pra cá isso, kaita pra lá, isso não, 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 não não traz pros mili não, isso fica aqui ah não, foi muito longe nossa vida deixa dupli sem race é o outro tô tentando fazer um negócio de tubarão esqueci de colocar o vampari cara, põe um tubarão em mim aqui se bobear agora não compensa tanto ficar soltando o vampari que tá de todo mundo no início da expansão pra dar dot porque como eles não dão mais aparição você não segura mais o a void form então acho que basicamente só soltar o shadow de pain já basta então vamos lá olha lá um vai ficar isso aqui de novo play 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 é um mind blast um void bolt um mind blast quer dizer, um mind blast um mind stir um void bolt não vamos soltar nada porque este joe é eu queria colocar o surrender de um médio mas não dá porque o jogo não deixa então vamos esse é o cara do do rolê, né isso garoto isso garoto isso garoto vamos soltar o dispersion pra gente segurar um pouquinho mais de stack tá só é coisa pouca mas 26 tá bom como se a gente não consegue segurar muito a gente vai ter que ops vai ter que véio quando você não é melee é bem mais fácil o negócio mesmo que a gente quer tomar uh esse trinket parece interessante é a gente não conseguiu testar tudo porque até agora a gente não saiu de combate né tipo a gente ainda tá preso em combate mas bem foram essas as coisas que a gente viu o resto tá quase a mesma coisa isso aqui gera menos isso aqui é 1% não é 2 o estado cresce tá pra cá se a gente não morre isso aqui é o artefato reduz o casting deixa eu dar um insight pra cá isso é o seu cinto lendário isso aqui é o anel lendário só que melhor essa lá em sua curva aumenta o vampiro aqui touch se não me engano isso aqui tá um pouco mais fraco era 10% acho que era mais não é isso aqui diminuiu isso aqui mano isso aqui não é stun porra é isso pips eu vou nessa não se esqueçam se inscrevam no canal comentem aqui embaixo passem pros seus amiguinhos e não se esqueçam de perguntar o que vocês querem ver no alfa porque eu mostro pra vocês a gente só tá com tá ainda tá saindo bastante mais coisa e a gente vem a gente vai mostrando o que vocês quiserem eu tô tentando mostrar as dungeons junto com os personagens pra gente não ter que fazer dois diferentes mas a gente ainda vai fazer porque eu sei que pediram ok amo todos vocês até a próxima e faliu faliu tchau 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 tchau